E eu já não sei Se fiz bem ou se fiz não Enquanto o final A minha mente faz-me adiante E eu já não sei O que é isso que eu sou A sociedade é tão melhor O que eu sou Quando te vejo Em sonhos pelo teu espaço Sinto o desejo De me lançar nos teus braços Sinto vontade De te dizer frente a frente Quanta saudade Há no teu amor ao fim Com o longo do ensaio Lembrando que já pensou Eu já não sei Eu já não sei Sorrir Então sorria Quando em mim Tu nos via A tua adorada imagem Eu já não sei Se deva ou não deva crer-te Quero às vezes Esquecer-te Esquecer-te Não tenho vontade Um ano Te vejo Em sonhos pelo teu espaço Sinto o desejo De me lançar nos teus braços De me lançar nos teus braços Sinto vontade De te dizer frente a frente Quanto a saudade Há no teu amor ao fim No longo do ensaio No longo do ensaio Já passei Sediando 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 Eu já não sei No longo do ensaio Se te amo Se te amo Se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Obrigada.